Olá, seja muito bem-vinda e no vídeo de hoje eu trouxe uma reflexão para fazermos juntas do alemão Bert Hellinger, criador da constelação familiar e ele diz o seguinte A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade A vida vai destruir todo o supérfluo até que reste somente o importante A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é A vida vai retirar o que você tem até que você pare de reclamar e comece a agradecer A vida envia pessoas conflitantes para te curar e para que você deixe de olhar para fora e comece a refletir o que você tem dentro A vida permite que você caia de novo e de novo até que você decida aprender a lição A vida te tira do caminho e te apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar e você flua como um rio A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir A vida te assusta e te assusta quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé A vida tira o seu amor verdadeiro e ele não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo A vida te distancia das pessoas que você ama até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém A vida ri de você tantas vezes até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz penetre ele A vida repete a mesma mensagem mesmo com gritos e tapas até você finalmente ouvir A vida envia raios e tempestades, então você acorda A vida a humilha, o derrota de novo e de novo até que você decida deixar o seu ego morrer A vida lhe nega bens e grandezas até que você pare de querer bens e grandezas e comece a servir A vida corta suas asas, poda suas raízes até que você não precise de asas e nem raízes Mas apenas desapareça nas formas e voe do ser A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre A vida encurta o seu tempo, então você se apressa para aprender a viver A vida te ridiculariza até você se tornar nada, até você se tornar ninguém E então você se torna tudo A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa é evoluir A vida te machuca, te atormenta até que você solte os seus caprichos e birras E aprecie a respiração A vida te esconde os tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los A vida te nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta Até que só o amor permanece em ti Gratidão por assistir esse vídeo Eu me chamo Michele Vernier, sou fundadora do canal SOS Mulheres Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos Compartilhe e contribua com seu comentário É muito importante para o crescimento do canal Gratidão por nos acompanhar Gratidão por nos acompanhar